O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 12 de agosto. Pesquisa revela, impacto climático vem afetando os negócios. Termina hoje o cadastramento dos carros de moradores do entorno do local onde vai acontecer o Rock in Rio no próximo mês. Exposição Alice Além das Maravilhas, em Petrópolis, vai até o dia 25 de agosto. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, ontem você acompanhou aqui na TV Alerj a semifinal da série A2 do Campeonato Estadual. Olaria venceu o Duque de Caxias por 1 a 0. O repórter Paulo Vitor Viviani traz as informações. Olá, para você que acompanha a TV Alerj, um jogo muito disputado aqui na Rua Bariri. E como vocês podem ver aqui atrás, melhor para o Azulão que conseguiu a vitória na partida de hoje com um gol já no finalzinho. O Jajá que entrou na segunda etapa, marcou o único gol da partida, garantindo a ida da equipe do Olaria para a final da série A2 do Campeonato Carioca, que vai enfrentar a equipe do Maricá no próximo fim de semana e você confere aqui na tela da TV Alerj. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Pesquisa realizada pelo Sebrae Rio revela que 13% das empresas do Estado consideram ter sido afetadas por algum evento climático nos últimos 12 meses. No mesmo levantamento, 63% dos donos de pequenos negócios têm receio que suas empresas fiquem prejudicadas por algum tipo de evento climático dentro de um ano. Para ajudar os pequenos empresários, o Sebrae criou o Manual de Boas Práticas para Situações de Emergência e Estado de Calamidade Pública, disponível no site da instituição. O manual orienta o empresário sobre as formas que o município atingido, o Estado, o Governo Federal, a Caixa Econômica Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional podem emitir normas para adiar o pagamento dos tributos, o prazo de vigência das certidões e o cumprimento das obrigações acessórias. Termina hoje o cadastramento dos carros de moradores do entorno do local onde vai acontecer o Rock in Rio, na Barra da Tijuca. As vias de acesso ao Parque Olímpico serão interditadas para o Festival de Música, que começa no dia 13 de setembro. O cadastramento pode ser feito pela internet no site credenciamentoveículos.prefeitura.rio. A retirada do adesivo, que dá direito ao trânsito livre de moradores, deverá ser feita a partir do dia 19 de agosto, na Associação de Moradores do Rio 2, das nove da manhã às oito da noite. A Prefeitura acredita que cerca de 35 mil veículos vão ser credenciados. Foi prorrogada até o dia 25 de agosto a exposição Alice Além das Maravilhas, na casa de Petrópolis Instituto de Cultura. A mostra apresenta obras da artista Aline Klem, inspiradas no clássico Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. As telas misturam realidade e imaginação, explorando a complexidade da mente humana com cores vibrantes e traços distorcidos. Profissionais do segmento de artes visuais de Petrópolis terão direito à entrada gratuita para visitar as exposições da casa de Petrópolis. E os museus do estado do Rio acabam de ganhar um edital no valor de 5 milhões de reais. Produtores culturais têm até o dia 30 de agosto para enviar as propostas que podem receber até 200 mil reais cada. O repórter Rui Guilherme tem mais informações sobre o edital. Bom dia, Rui. Bom dia, Vicente. Bom dia, os telespectadores da TV Alérgia. É isso mesmo que você disse. E para falar sobre esta importância e desta notícia excelente para todos nós aqui do estado do Rio de Janeiro, a Luciene Figueiredo, que é superintendente da Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom dia para você, Luciene. Obrigado por estar aqui. Queria que você falasse dessa ótima notícia do edital 5 milhões de reais para a área da cultura, prêmios e tudo mais. Bom dia. Então, esse é um edital lançado especialmente para a área de museus. É um edital robusto, como foi dito, 5 milhões, que prevê a contemplação de 55 projetos. É um edital muito esperado pelo campo. E aí, quando eu falo não só pelos museus, né? Para os profissionais que trabalham para os museus, que apoiam os museus. Então, é uma notícia, assim, fabulosa para a área. As categorias que vão estar participando e também o número de vagas. Então, as categorias, nós temos duas categorias. Primeiro, quem pode participar, né? É importante a gente dizer isso. Só pode participar quem tem CNPJ ou quem tem MEI. E comprovadamente, com atuação de dois anos na área. E aqui fica um recado importante. Cuidem da apresentação dos seus portfólios. Deixem claros, deixem bem claro qual é a atividade que você desenvolveu nesses anos. E comprove, porque isso é um fator primordial na hora da análise do projeto. E com relação às categorias, são duas. A primeira contempla a manutenção, a ampliação e a modernização dos museus. Nessa categoria, são previstos 15 projetos no valor de 200 mil reais. Então, esse é um valor mais robusto, porque entendemos que essa categoria vai priorizar os projetos da infraestrutura. Então, vocês vão poder apresentar um projeto de reformulação de uma exposição permanente. Vão poder cuidar dos equipamentos da reserva técnica. Vão poder desenvolver seus planos de gestão, planos de segurança, planos de gestão de riscos, planos museológicos. Enfim, toda e qualquer atividade estruturante também. Com relação aos acervos, as ações de preservação, de higienização, de digitalização, documentação dos acervos. Nós temos uma infinidade de realizações técnicas nos museus que precisam realmente ter um edital específico para a área. E nessa categoria, eles estarão contemplados. Já na categoria B, é uma categoria de apoio à promoção e difusão dos acervos e da ativação cultural. Então, é nesse momento que a gente pensa nos projetos de seminários, de publicações dos museus, da educação museal, que é o carro-chefe dos museus. Os museus trabalham prioritariamente com a educação. E é nesse momento, nessa linha de ação, que vocês vão poder apresentar seus projetos. Nessa linha também estão previstas as oficinas de capacitação para as áreas, para os profissionais de museus. As residências artísticas, que os museus também se ocupam disso. E nessa categoria estão previstos 40 projetos de 50 mil reais. O que é uma boa, né? Para as pessoas que querem participar e, claro, enobrecer cada vez mais a cultura aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, que é riquíssima. Sim, nossa, nós temos uma rede potente, temos mais de 350 museus no território do estado. E aqui eu estou falando de instituições federais, estaduais, municipais, museus comunitários, museus sociais, como a gente conhece, pontos de memória. Tudo isso está no arcabouço dos museus. E aqui pertinho, né, da gente, não é um museu, mas é a Biblioteca Nacional, que é riquíssima, arquivos, enfim. A gente lembra de tudo isso, o Museu da Quinta da Boa Vista, que ainda está em reforma. Temos o Museu Imperial também em Petrópolis, a Casa de Santos Dumont também em Petrópolis. Quer dizer, há uma diversidade muito grande no nosso estado. Sim, nós temos. Por exemplo, aqui também tem o Museu de Belas Artes, que é o Museu do Ibram. Pertinho daqui também, né? É, pertinho, vizinho da Biblioteca Nacional. A própria LERJ, né, tem o seu espaço também cultural. Então, assim, nós temos uma riqueza de instituições, até porque fomos capital federal, né? Então, nós temos esse privilégio. E, assim, é uma oportunidade muito grande. Nenhum museu vai ficar de fora, nem os privados, nem os públicos. Direcionar essas propostas. Eu queria que você desse mais um detalhe, resumidamente, porque a gente está em cima da hora, mas como direcionar para aqueles que estão nos assistindo? Gente, então, fica uma recomendação. Olhem aqueles projetos que vocês já têm pronto. Leiam com muita atenção o edital. Ele é extenso, mas ele não é complicado. E lembre-se, peguem a carta de anuência da instituição que vai receber o projeto. E tem mais um segredinho. Um dos pontos da pontuação geral é para aquele museu que está cadastrado no Cadastro Fluminense de Museus. Então, quando estiver fazendo o projeto, façam um e-mail perguntando se já está cadastrado e façam o seu cadastro, para garantir o seu ponto sem esforço. E, assim, espero receber muitas propostas interessantes. Tá bom, Luciane. Muito obrigado. Está aí, então, Vicente, uma excelente notícia, não só para nós aqui do Rio de Janeiro, mas para todo mundo do Estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, é cultura, Vicente. É verdade, Rui. Um bom dia para você. Agradeço a nossa entrevistada. Bom trabalho para vocês. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Paraty, que está nublado, 21 graus nesse momento. Barra Mansa, também nublado, 16 graus. Comendador Levi Gasparian, nublado, com 18 graus. E engenheiro Paulo de Fronten, nublado, 16 graus nesse momento. Vamos ver agora imagens aqui do Rio de Janeiro. Você vê a Baía de Guanabara, a Ilha Fiscal aqui embaixo. Acima está a Ponte Rio Niterói, com bastante movimento. O dia amanheceu nublado hoje. O dia que amanheceu com 16 graus, bastante frio nesse momento, faz 18 graus. A máxima prevista para hoje é de 25 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas belas imagens de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho